Acabou de sair a decisão do Conselho de Ética, foi arquivada a tentativa da cassação de nosso mandato. Foram 192 dias aguardando o arquivamento. Dizer que nesse momento, quando votou pelo arquivamento, votou não somente a favor do mandato de um parlamentar indígena, votou pelo 1.700.000 indígenas, porque essa voz que eu represento aqui no Congresso Nacional, lutar não é crime. A defesa que nós fizemos aguerridamente contra o marco temporal naquela noite, no dia do 490, foi uma decisão corajosa, porque nós não sentimos intimidados. Num placar histórico hoje, depois do coro, de 13 parlamentares votando nessa sessão, a votação foi 12 a 1. É um placar para dizer que nós, povos indígenas, precisamos avançar. Não temos tempo de ter medo. Eu cheguei aqui, não foi para quebrar o Congresso Nacional. O que vocês fariam se estivessem invadindo a casa da sua mãe e da sua família? E é assim que entendemos. Quando invado o direito dos povos indígenas, eu sempre levantarei com minha voz coletiva, porque estou aqui pela voz da democracia. Permanecer o mandato de uma mulher indígena é permanecer a democracia de pé. Estou muito feliz nesse dia de hoje e amanhã daremos continuidade, porque a sustentação dos vetos é crucial para manter a democracia e o Brasil de pé. Porque sem demarcação não tem clima.